Olá pessoal, um ponto muito importante também para a gente compreender de forma mais clara como funciona, o que é, como construir um algoritmo, a gente tem que entender um pouquinho sobre lógica. E aí quando eu falo em lógica, realmente é aquela disciplina que foi desenvolvida pelos grandes filósofos antigos há alguns milênios, há dois milênios atrás, a data não lembro exatamente, mas a lógica é uma área do conhecimento que ela é bem antiga e ela já vem sendo discutida por grandes filósofos há muito tempo. Então a lógica, ela ajuda a gente a estruturar o nosso pensamento, então a lógica, ela vem como, digamos, como linha, como corrente, como disciplina, né, para ajudar em como pensar em leis, ou em estratégias, ou em regras, né, ou em ações, ou funções, que ajudem a gente a organizar o nosso pensamento, a construir um pensamento consistente, um pensamento coerente e de certa forma até conseguir não cair em fake news também, né. A gente tem que estar falando em tempos em fake news e existem muitas fake news. Então, quando a gente usa a lógica, algumas estratégias da lógica, a gente acaba, digamos, se protegendo até, né, de algumas informações, né. E aproveitando aqui o gancho, um conceito extremamente importante da lógica é todo raciocínio, ele precisa ser feito baseado em premissas verdadeiras, né. Então, se eu tenho uma informação que eu tenho certeza que aquilo é verdadeira, a partir dali eu posso fazer algumas operações lógicas, algumas inferências, e provavelmente, dependendo da operação que eu execute em cima, né, dessas informações verdadeiras, eu vou conseguir chegar também em novas conclusões verdadeiras, né. Mas não existe nenhuma garantia de que qualquer operação que eu faça em cima, qualquer inferência que eu faça em cima de uma premissa verdadeira, nem sempre eu vou encontrar uma premissa também verdadeira, né. Depende muito da operação. Então, é preciso ter muito cuidado ao gerar conclusões, certo. Então, é muito importante e é extremamente, você precisa ter muito cuidado ao realizar operações aqui na lógica, certo. Então, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais do tema, aqui eu vou dar só uma introduçãozinha bem simples, bem rápida sobre esse tema, mas existem livros, existem, digamos, disciplinas na matemática responsáveis para fazer estudos mais aprofundados, mais avançados em cima aqui desse tema, beleza. É um tema bem interessante. Quem tiver interesse aí, vale a pena se aprofundar os estudos em lógica, certo. Lógica matemática também, e lógica na filosofia. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui, né. Então, como eu posso também gerar aqui uma definição? Vamos tentar pensar aqui em uma definição rápida, né, sobre o que é lógica. A gente pode pensar que lógica é um meio de garantir que nosso pensamento proceda corretamente, né, a fim de chegar em conhecimentos verdadeiros, né. Então, eu posso, de alguma forma, executar algumas operações, né, fazer alguns raciocínios, digamos assim, em cima de um conhecimento base, né, de algumas premissas. E também, a ideia é que a partir dessas operações eu consiga chegar em informações verdadeiras também. A gente vai ver alguns exemplos já, já, mais à frente, para ficar um pouquinho mais claro do que eu estou falando, certo. Então, de alguma forma, a lógica vai ajudar a colocar uma ordem, a estruturar o nosso pensamento, a estruturar nosso raciocínio. Então, vamos a um exemplo. Primeiro exemplo aqui. Por exemplo, eu posso fazer uma certa inferência lógica, né, usando aqui uma seguinte estratégia, né. Eu posso, a partir de duas afirmativas, né, posso, por exemplo, a primeira afirmativa é a seguinte, todo mamífero é um animal, né. Então, todo mamífero é um animal. E eu digo também que todo cavalo é um mamífero. E aqui no final eu concluo, todo cavalo é um mamífero. Mas, a partir das premissas anteriores, não estava ali explicitamente, não estava claro, não tinha algo escrito, algo escrito dizendo, cavalo é um mamífero. Mas, analisando as informações anteriores, eu acabei concluindo que todo cavalo é um mamífero. Como é que eu fiz esse raciocínio? Como é que esse raciocínio se estabeleceu? A gente pode observar o seguinte, ó. Cavalo é mamífero. Ok? Então, eu conecto cavalo a mamífero. E depois eu conecto mamífero a animal. Eu digo que todo cavalo é mamífero. E eu digo que todo mamífero é animal. Então, a partir dessa, digamos, dessa relação aqui, eu estou fazendo uma relação de cavalo com mamífero, de mamífero com animal, a partir dessa relação eu consigo pular, né? Consigo ir de cavalo para mamífero, porque existem duas afirmativas que são conectadas aqui, né? Através desse, nesse caso aqui, do mamífero, que eu conecto cavalo com mamífero, e mamífero é animal. Então, eu posso concluir que cavalo, todo cavalo é um mamífero. Beleza? Mas o inverso também não é verdadeiro, né? Aí, ok, todo mamífero é animal, mas animal, todo animal é mamífero, não é verdadeiro. Então, aqui não diz isso. Então, eu posso concluir que todo animal é um cavalo, né? Então, tem que ter cuidado também como interpretar e como analisar essas afirmativas aqui. Beleza? Então, vamos aqui a uma segunda afirmativa. Um segundo exemplo. Vamos pensar aqui nesse segundo exemplo. Daniela é mais jovem que Adriano. Carlos é mais velho que Daniela. Aqui eu tenho, digamos, três afirmativas, certo? Só para a gente pensar aqui. Eu coloquei três de propósito, né? Mas será que todas essas três são verdadeiras? Quais são as verdadeiras e quais são as falsas? O que dá para perceber daqui? Daniela é mais velha. Daniela é mais jovem que Adriano. Carlos é mais velho que Daniela. Aqui eu posso dizer que Adriano é mais velho que Carlos. Não está claro aqui. Uma relação com Adriano é difícil conectar, né? Eu tenho, na verdade, Carlos é mais velho que Daniela. Ok. Daniela é mais jovem. O que eu posso dizer aqui? Se Daniela é mais jovem que Carlos, eu posso só inventei, né? Eu posso dizer que Adriano é mais velho que Daniela. A única coisa que eu posso fazer é que Adriano é mais velho que Daniela ou Daniela é mais jovem que Adriano, né? Adriano é mais velho que Daniela ou Daniela é mais jovem que Adriano. Ok? Aí, Carlos é mais velho que Adriano. Não está exatamente claro aqui, né? Mas, fazendo aquela conversão que eu falei inicialmente, Adriano é mais velho que Daniela. Eu posso pensar que Carlos é mais velho que Daniela. Então, eu posso, de alguma forma, baseado aqui nessa primeira operação, nessa equivalência que eu fiz, eu posso dizer que Daniela é a mais nova das três, né? E fica difícil concluir que essas duas primeiras são verdadeiras. Não dá para encontrar uma relação forte, né? Dizer que é falsa também, aí eu precisaria esgotar todas as possibilidades, né? Eu teria que analisar todas as possibilidades, e dizer, não, realmente não existe uma possibilidade que essa afirmativa aqui é verdadeira, né? Fazer operações aqui em cima dessas afirmativas, fazer operações válidas em cima dessas afirmativas, de modo que elas continuem válidas e de modo que eu consiga chegar nessas duas conclusões. Então, aqui eu consigo, de fato, chegar nessa terceira afirmativa, né? Mas nas duas anteriores é muito difícil, certo? Então, aqui não está clara aqui uma relação. Então, a gente vai considerar que a tendência é ser falsa, beleza? Então, a primeira é verdadeira, realmente, né? Carlos é mais velho que Daniela. Eu posso inverter aqui. Adriano, mais velho que Daniela, né? Beleza? Ok. E aqui eu vou deixar agora um desafio para vocês pensarem, certo? Vou deixar aqui um desafio para vocês pensarem, que é o desafio do pastor, né? Então, é um desafio bem interessante para vocês pensarem. Então, vou deixar aqui esse desafio, mas só para explicar direitinho, aqui o que eu tenho? Eu tenho um pastor, precisa transportar um carneiro e dois farcos de capim para o outro lado do rio, né? Quais são as regras, né? Eu tenho aqui algumas condições, algumas restrições, né? Ele possui um barco pequeno que transporta uma coisa de cada vez. Então, dá para levar uma coisa, né? O pastor e uma coisa, né? Ou o capim, um farco de capim ou carneiro. Se ele deixar, aí tem outra restrição aqui, se deixar o carneiro junto com o capim, o capim vai desaparecer, ou seja, o carneiro vai comer o capim, né? Então, aí o desafio é esse. Aqui tem uma foto só para ilustrar. Então, aqui a gente tem aqui, ó, o pastor, dois farcos de capim e o carneiro. Então, o desafio é que vocês consigam encontrar uma sequência aqui de assuntos, né? Primeiro eu vou levar o capim, vou levar o carneiro, né? Vou sair vazio? O que é que eu vou fazer aqui, né? Então, pensar aqui nas possibilidades, encadear logicamente as possibilidades até chegar numa situação em que no final do rio tenha aí os farcos de capim e o carneiro. Então, esse é o desafio.